Destinos do povo moçambicano, qualquer intervenção feita por camarada Graça ou membro da Frelimo, nesse caso estamos a falar da camarada Graça, que é membro sênior da Frelimo, o que nós temos que fazer como membros da Frelimo é compreender o que é que ela disse e em foros apropriados os órgãos do partido irão fazer avaliação querendo, mas eu acho que a camarada Graça é uma grande mulher para a Frelimo, foi esposa do primeiro presidente da República Popular de Moçambique, quem criou o Estado moçambicano, e é uma mãe falando, quando ela aparece a falar, mostra que ela está preocupada com alguma coisa. Tenho plena certeza, olhando a figura do camarada presidente Felipe Jacinto Nunes, que é um homem de paz, um homem ponderado e acima de tudo um homem que pugna por muita humildade na forma de ver as coisas, ele vai ouvir sim a mamá Graça. O nosso presidente é uma pessoa com um coração muito grande, uma pessoa que desde que foi presidente, são muitas adversidades que o país vai atravessando e ele vai conseguindo gerir. Não é a locução da mamá Graça que o camarada presidente não vai ouvir com ponderação.